Salve galera do bem, sejam muito bem-vindos ao quadro 1 minuto, nosso espaço de interatividade virtual, uma iniciativa da empresa Bem Brasil Alimentos, há 10 anos produzindo alegria, Bem Brasil Alimentos, uma linha de produtos fantástica, agora comemorativas aos 10 anos da empresa, possibilitando que você aí do outro lado tire sua dúvida, mate sua curiosidade, faça um comentário, uma sugestão de tema, como? É fácil, você pode entrar em contato com o quadro 1 minuto utilizando os mesmos meios de comunicação do programa Bem Mais Brasil, que no rádio cumpre com a mesma missão. Se você ainda não anotou, anote o e-mail, o endereço eletrônico do correio eletrônico para onde você pode encaminhar a sua mensagem. Comunica-cão, arroba bem-brasil.ind.br Sem o cedilha, sem o tio, comunica-cão, arroba bem-brasil.ind.br Encaminhe para a gente a sua dúvida, a sua sugestão de tema, a sua opinião sobre os quadros já apresentados aqui num minuto ou outros que você queira ver, queira assistir aqui, debatidos aqui nesse espaço virtual. Por falar em espaço virtual, você já deve ter ouvido que todos nós, internautas, temos liberdade de expressão garantido pela Constituição Federal. É uma verdade. Mas quando que essa liberdade de expressão na internet pode virar crime? Cometer um crime digital não é exclusividade dos hackers, esses meliantes, esses marginais que ficam invadindo contas, perfis, não. Mas pode ser praticado por nós também, bem-intencionados, quando não sabemos que aquilo se caracteriza crime. Outros crimes como pedofilia, estelionato virtual também são puníveis de acordo com a lei. Mas o nosso país, que é um dos líderes mundiais em número de usuários do Facebook, do Twitter e do próprio YouTube, tem no comportamento dos seus usuários pessoas que nem sempre estão sintonizadas com o bom senso, com o relacionamento pacífico. Segundo alguns especialistas em direito virtual, em direito digital, diz que discussões acaloradas são perfeitamente normais, evidente. Mas o mundo virtual também tem suas leis e elas são bem concretas, não são virtuais, são reais. Não se pode confundir, por exemplo, a liberdade de expressão que todos nós temos com o abuso de alguns partindo para a ofensa, na covardia e no anonimato. Isso não é democracia. O cyberbullying, que é exatamente a prática da ofensa, discriminação ou ameaça digital, leva a indenizações na justiça com base em leis brasileiras que giram entre 10 a 30 mil reais. Então isso é um alerta para que nós policiemos mais as nossas manifestações na internet, para evitar problemas futuros na justiça. Se o ofensor for menor de idade, conforme, inclusive, se fala muito a miúde, né? Eles se intitulam de menor, isso não retira deles a responsabilidade, já que podem ser aplicadas medidas sócio-educativas com base no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas você fique sabendo que quem compartilha calúnias, não precisa ser o autor da calúnia, mas quem compartilha calúnias e mensagens de ódio nas redes sociais, ou mesmo faz reencaminhamento, isso é prática usual, hein? Reencaminhamento de fotos ou vídeos íntimos pelo WhatsApp, por exemplo, também podem estar sujeitos à punição. Quando alguém ajuda a disseminar um conteúdo ilegal, pode ser considerado um colaborador e também pode responder na medida da sua participação na justiça. Os chamados crimes contra a honra, na internet, que envolvem ameaça, calúnia, difamação, injúria e falsa identidade, têm gerado cada vez mais processos judiciais. Só para vocês terem uma base, um levantamento divulgado recentemente pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, analisou que, recentemente, apenas nos últimos meses, 65 julgamentos recentes resultaram em pagamento de indenizações, retirada do material das páginas do ar, além de outros tipos de responsabilização para quem as cometeu. Então, todo cuidado é pouco. Antes de apertar a teclinha Enter, pense duas vezes se vale a pena compartilhar mensagens de calúnia, ofensas ou mensagens injuriosas, tá certo? Dúvidas a esse respeito? Volte a entrar em contato conosco, como tem feito os nossos internautas. Você tem à sua disposição também o WhatsApp do Programa Bem Mais Brasil, que também coloca à sua disposição aqui no quadro um minuto. Se você ainda não notou, anote aí, 34, que é o DDD, 992402504. Repetindo, 34992402504. Encaminha a sua mensagem, um áudio de voz com a sua voz, ou uma mensagem de texto com a sua consideração, com a sua opinião, seu comentário, sugestão de algum tema que nós não tenhamos abordado aqui, ou mesmo com a sua pergunta, que estaremos trazendo aqui na próxima edição do quadro um minuto, que vai ficando por aqui. Mas a qualquer momento voltamos com um minuto ou mais de informação pra você. Até mais e um abraço.